Para você que me aborda e me pergunta, professor, me indica um livro que me permita ter uma visão séria, profunda, dos principais pensadores que deram origem às ciências sociais, à sociologia, ao estudo da sociedade, um livro que traga com clareza e seriedade o pensamento de Jorkheim, Marx, Weber, Pareto, e eu nunca hesito em recomendar uma obra que me ajudou demais quando eu comecei a estudar sociologia na pós-graduação, e essa obra é a obra de Raymond Aron, o sobrenome A-R-O-N, Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico. Em português, Les Etapes de la Pensée Sociologique, as etapas do pensamento sociológico, em português, publicado pela Martins Fontes, um excelente trabalho de edição, um excelente trabalho de tradução, e um livro, como você pode perceber, um livro que tem seu conteúdo, um livro extenso, e um livro que cuida desses autores de um jeito que me agrada muito, que é apresentando as suas principais obras, uma a uma. Então você não só tem uma ideia do autor, que é uma ideia robusta, não é um livro bobinho de introdução poeril, não, é um livro denso, e ao mesmo tempo tem uma ideia da obra do autor, ou seja, onde que o autor disse as coisas que disse. Então, sei lá, por exemplo, o Dior Caim, você tem o suicídio, você tem as obras primeiras, você tem Marx, você tem o manifesto, você tem o capital, Marx Weber, você tem a economia e sociedade, você tem a ética protestante, em suma, obra a obra aquilo que os autores disseram, e eu acho isso simplesmente fantástico. Então fica feita a recomendação, as etapas do pensamento sociológico, Remond Arron, pela Martins Fontes, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar demais. Seja para você ler do começo ao fim, seja para você usá-lo como referência de consulta, O certo é que a apresentação das obras é uma apresentação que tem um esmero didático esplendoroso. Grande professor que era Remond Arron. Ok? Valeu, um abraço.